Oh Virgem do Rosário, a Fátima Senhora, de Portugal, Rainha, dos homens, protetora. Oh Virgem do Rosário, a Fátima Senhora, o Vosso Santo, Rainha, dos homens, protetora. Oh Virgem do Rosário, a Fátima Senhora, de Portugal, Rainha, dos homens, protetora. Oh Virgem do Rosário, a Fátima Senhora, de Portugal, Rainha, dos homens, protetora. Oh Virgem do Rosário, a Fátima Senhora, de Portugal, Rainha, dos homens, protetora. Oh Virgem do Rosário, a Fátima Senhora, de Portugal, Rainha, dos homens, protetora. Oh Virgem do Rosário, a Fátima Senhora, de Portugal, Rainha, dos homens, protetora. Oh Virgem do Rosário, a Fátima Senhora, de Portugal, Rainha, dos homens, protetora. Oh Virgem do Rosário, a Fátima Senhora, de Portugal, Rainha, dos homens, protetora. Oh Virgem do Rosário, a Fátima Senhora, de Portugal, Rainha, dos homens, protetora. Oh Virgem do Rosário, a Fátima Senhora, de Portugal, Rainha, dos homens, protetora. Oh Virgem do Rosário, a Fátima Senhora, de Portugal, Rainha, dos homens, protetora. Oh Virgem do Rosário, a Fátima Senhora, de Portugal, Rainha, dos homens, protetora. Amém. 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 Amém.